Jogo de verdade que você acompanha através do canal do Futebol Distrital É o Thiago Fute 10 Acompanhando o Futebol Distrital de Coimbra Tudo como manda o figurino É o Futebol Amador Série A do Campeonato Distrital de Coimbra Super clássico, clássico do ano Jogo da volta, meu amigo Hoje é jogo de verdade Autorização do árbitro Jogo de verdade Dado ponta-pé inicial, tudo pronto Primeiro versus segundo lugar É papai Poiares com 35 pontos Pedrulhense com 33 Equipa de azul Poiares com 35 pontos Primeira colocação na classificação da Série A Campeonato Distrital Temporada 2021-2022 Super jogo, viu? Confere comigo e assista até o final Já desde já Subscreve-se ao canal Deixa teu like Deixa teu comentário Participa, interage Vamos divulgar Quem manda a primeira substituição O Rafael Paula Saída do Michael Santos Entrada Entrada de Francisco Abreu Aí o Chico Um dos artilheiros da equipa Já sendo acionado Abreu, nome da fera, viu? Vai trabalhando bola Luiz Simões Trabalha curtinho Quem chega? Ricardo Epa! Meu amigo Falta e vai amarelar também, viu? Amarelou para o Francisco Abreu Cobrança de escanteio Olha a bola! Para fora! Luiz Simões Rica Santo Epa! Camisola de número 7 Ricardo Santo De olho na fera E fim de primeira parte Placar 0x0 Intervalo de jogo Intervalo de jogo Equipa se direcionando Ao balneário Aquele momento agora Descriado Dá o pontapé inicial Ricardo Lopes Autoriza o árbitro Do Vila Nova de Poiares Que saiu de lá de longe, viu? Para vir aqui a Pedrulha Para prestigiar esse grande jogo Essa grande partida O encontro dos líderes Que bola! Recebe a Abreu Claro e opa! Opa! Pede falta Sofre falta Abreu Amarelou para o Daniel Carvalho Barreira posicionada Adépticos da equipe do Pedro Inês Na expectativa Poiares mais ainda Já estou posicionado Posicionou igual a Cristina Ronaldo Abreu na batida Bateu! Gol! Pedro Inês Abre o placar do jogo Meu amigo Abre o placar do jogo A fera Abreu! Posicionou igual a Cristina Ronaldo Abreu na batida Bateu! Gol! Abreu! Camisola do número 7 Olha para a câmera Abreu Olha para a câmera Abreu Camisola de número 7 Abrindo o placar Meu amigo O jogo vai pegar fogo Viu? Fica na bronca Fica na dúvida Se o Abreu Tem amarelo ou não Acredito que já tinha O primeiro amarelo Expulso o jogador Abreu 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 O autor do golo Foi expulso E fica na bronca Os adeptos Jovem Abreu Abreu calma Leva o segundo amarelo Paciência 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 Tem que ter pulso Professor Viu? Joel João Mendes Opa! Muita calma Nessa hora Toca curtinho Toca curtinho Zé Reis Zé Reis na bola Já recupera Teve falta Ainda Poiares Aqui é de canta Até o fim Poiares Seus adeptos Já Rafael Olha a bola José Centro Leandro Trabalha a bola E fim de jogo Três pontinhos Para a equipe Fazer a pedrulha Goia 36 Assume a primeira colocação Jogo de verdade Viu? Meu amigo Foi Pai do Vasco E acertou o placar 1x0 Parabéns Campo da Pedrulha Sai vitória Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Coisa mais linda Coisa linda Coisa linda Campo da Pedrulha Festa linda Festa lindíssima Viu? Jogando em casa Faz o resultado Um resumo breve Acho que foi um jogo Nem sempre bem jogado Mas bem disputado Esta fase da época Acho que está a ser Muito difícil Para todas as equipas Para nós também Um jogo No estádio Uma bola parada O que eu venho a ser mais feliz Também fez muito Fez muito por isso Salve Salve galerinha Rapaz Agora com o É joia É joia Olha Tenta que se preparar Eita que alegria Hoje Hoje Dar os parabéns Também à equipa Do Pagaz Até porque merecem Este jogo Também à equipa De arbitragem Obrigado também A associação Por nos respeitar Porque meteram Aqui um trio De arbitragem De qualidade De competência O Joel Foi firme Nas suas colocações Ele não titubeou Em momento nenhum Exatamente Tem que ir Apesar de ser longe Sabemos que a deslocação Vai ser uma situação Muito difícil Mas nós estamos Mais juntos Que nunca Eu disse Em Miranda Diz que nós Estamos Apesar de ter um mês Muito complicado Os meus jogadores Merecem tudo E nós vamos lutar Até ao fim Se você quiser Paula Forte abraço Eita família Todo escabelado Primeiramente Agradecer A Papai do Céu Senhor Muito Mas muito Obrigado Por mais uma Cobertura Mais um jogo Só tenho a agradecer A Papai do Céu E a todos Que estão nos acompanhando Que estão nos seguindo Que estão admirando Esse trabalho Forte abraço A todos Já se subscreve Ao canal Deixa comentário Deixa o teu like Tamo junto Até o próximo jogo Até o próximo domingo Se Deus quiser Domingo já tem Uma outra batalha Um outro jogão Jogo de verdade Olha A gente vai pra Sepins De jogo Mais um grande duelo Sepins vs Turing Primeiro vs Terceiro Forte abraço A todos E até Domingo Se Deus quiser Até o próximo domingo Até o próximo domingo